Para salvar a Alitalia, os acionistas da companhia aérea decidiram por unanimidade aumentar o capital em 300 milhões de euros. A Assembleia Geral Extraordinária terminou já de madrugada. A Air France KPLM, principal acionista, acabou por votar a favor, mas tal como os restantes parceiros, tem agora o mês para decidir se participa no aumento de capital e com quanto. O grupo franco-holandês continua a impor condições. A Alitalia, que acumula prejuízos há vários anos, precisa de 500 milhões de euros para continuar a funcionar. O porta-voz do Comissário Europeu para a Concorrência revela que Bruxelas ainda não foi informada das modalidades de salvamento da Alitalia. Um dos pontos a analisar é se a intervenção da posta italiana ao serviço postal do país, com 75 milhões de euros, é ou não uma ajuda estatal. Roma conseguiu também o apoio de vários bancos italianos para manter a Alitalia a voar.